Oi amiguinhos, bem-vindos ao meu canal, oficinador Davi. E hoje está escrito aonde você é? Aqui. E hoje eu estou tomando banho, relaxando a comer de bichinho de banho e vou pegar uma cica. Olha, eu trouxe o rinoceronte. Ah que fofo, que baia, baia. Olha ele nadando agora lá no fundão. Que legal Davi. Mas para a gente começar a brincar precisamos de que? A vinheta. Vinheta. Fiquei para a vinheta. Que legal. Mas hoje, pena que o vovozinho não vem, né? O vovozinho não pode vir na piscina, né Davi? É. E olha, amiguinhos, o que eu tenho que fazer? Te mostrar. Mostra então o que você sabe fazer. Mergulhar. Vamos lá. Muita mãe vai vir. Vem ver quem nada mais incrível. Sabe quem? Olha quem é. Um elefante. Um elefante. Um elefante sabe nadar. Muito boa essa água Davi. Tá quentinha. Quentinho, né? Um dia tá lindo. E olha aqui o elefantinho. Que legal. E olha aqui o na água. Então vai mais um pouco. Olha aqui. Vocês querem ver como é que eu sei fazer muitas coisas. Eu sei que vou pular. Vamos então. Sabe para o lado da rua. Ei. Estou puando. E olha, quer ver? Oh! Estou incrível, né amiguinhos? Incrível esse pulso. O esponso. O esponso. Maravilhoso. E hoje sabe quem nada mais incrível? Girafa. Ai, girafa. Você pula na água molhando todo mundo, girafa. O que? A girafa pula na água molhando todo mundo. Molha vocês todos, né amiguinhos? E olha quem nada incrível. Vai molhar. Sim, todo mundo. Vaquinha. E essa aqui é a Vaquinhaquinha. Vaquinhaquinha. Trouxe também para a piscina. Tibum, Vaquinha. O que? Onde que ela foi? Afundou? Afundou, Vaquinhaquinha. Olha, quer ver ela fazer xixi em mim, gente? Quero ver. Filma ela. Vamos filmar ela fazer um xixi. Mas o xixi do Vaquinhaquinha. A Vaquinhaquinha é muito safadinha. Muito safada essa vez. E eles estão tomando um sozinho aqui. E eu trouxe um jacaré. Tibum, jacaré. Ué, olha onde foi? Foi nadar? Eu tenho uma aula de natação aqui. Eu estou ensinando eles a nadarem já no fundo do mar. E você tem que nadar aqui no fundo. Vem nadando no fundo. Amiguinhos. Vamos no rasinho então. Vocês querem aprender a nadar também? Eu estou ensinando ali no rasinho do rasinho. Um pouquinho no rasinho também. Sim. O que será que a vó Rosélia vai falar? Acho que ela não foi eu. Fala para os amiguinhos. O que a vó Rosélia vai falar quando vem esse vídeo? Eu vou falar uauuuu. Ela vai falar uauuuu. Que legaluuu. Eu acho que ela não vai gostar não. Ela vai falar sai da água menino. Não. Ela tem 71. Eu não vou ligar mais comigo. Não? E olha. Aqui está uma sombrinha toda legal. Não. Ah vem para o sol para ficar mais bonito viu. Querem ver eu nadando aqui? Ai ai ai. Gente. Olha que eu estou nadando por toda a parte. Por toda a parte. Tem dia que eu sei nadar de olho aberto? Então vai de olho aberto hein. Gente. É perigoso vocês andarem de olho fechado no fundo. Ah é. Isso é. Eu estou aqui. Eu vou ser um peixinho. Eu vou ser um baby shark. O baby shark. O baby shark. O baby shark. Olha o que o baby shark sabe fazer. Olha. Olha. O baby shark elevado da breca. Olha. Aqui é 0,30. Onde que está esse 0,30? Está ali. Onde? Vamos lá ver. Aqui. 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 Tcharam. Tcharam. Ei, sabia que ia ser um tubarãozinho? Vai, tubarãozinho! O que? Uma barquinha que eu coloco na água! Olha, ela faz xixi! Ela faz xixi! Ela faz muito xixi! Olha, ela faz xixi na cabeça, tá? Um! 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 Olha, a gente vai ver o que ninguém está fazendo! Ela fica nadando, tá? Que vive mais doze na água! E olha! Olha aqui! Um! Um! Olha ela aqui, gente! Olha! Eu estou molhando tudo! Marisa, o que você acha essas palmeiras? Olha que palmeiras bonitas! Olha que palmeiras! Olha que palmeiras! O que é? Alguém vai jogar água todo! Alguém vai jogar água todo! Alguém vai jogar água todo! Ai! 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 Opa! Conseguei! Ai! Gente! Tão me vendo aqui nadando? Tá todo mundo te vendo você nadando! Olha! Deixa eu te mostrar, gente! Enche ele de água! Solta a borbolha! Solta a borbolha! Solta a borbolha! O ar sai e a água entra! O ar sai e a água entra! O ar sai e a água entra! Vamos ver! Ah! Não sei! Olha quanta bolinha! Quanta bolinha! Uuuuh! Mim! Pim! Gente! Que legal! Essa! Dã! 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 É tão legal ver o fundo do mar, né? Muito legal! Essa! Eu já tenho uma fita! Tira esse de mexeris lá, que dá! Vem comigo brincar A gente pode tudo Pode ser alegre, a brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo Pode ser alegre, a brincadeira nunca vai parar Vem comigo brincar A gente pode tudo Pode ser alegre, a brincadeira nunca vai parar Agora que acabou a música Querem ver Eu contar até Zero Amigo Não, você vai contar muito tempo Vai ficar contando muito tempo Mergulha ai, que hoje é o dia de brincar na piscina Mergulha ai Gente do céu Que lindeza Ai minha tia, a minha tia não está aqui dentro da câmera Sua tia? Aham, ela está aí dentro da câmera Olha Pega os bichinhos de banho Olha Pega os bichinhos de banho de novo Lá no fundo? Pega os seus bichinhos então para levar Eu trouxe os bichinhos de banho para tomar banho mesmo Eu trouxe os bichinhos de banho para tomar banho mesmo Trouxe Trouxe Olha Gente A boquinha da gatinha Tá vendo gente Aqui Ela está feliz hoje Muito feliz E aí Quer ver ela aqui na piscina? Não, quer te ver no sol Porque no sol fica mais bonito E os amiguinhos estão vendo eu aqui Chega por sol Os amiguinhos te podem te ver melhor Davi Quem vem na piscina tem que tomar os cuidados Vim de máscara Ficar isolado É E mais o que que você fez hoje antes de vim? Passar o pro? Teto Isso aí Eu estou me protegendo Só estou me perguntando Para não ficar queimado não Gente Aqui 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 na água Olha Quem veio mergulhar agora aqui no 0,70 Então vai Mergulha no 0,70 Mergulha agora Vai Ficar nele E o meu coração fica como gente? O meu fica Vendo você mergulhar assim Como O Dava Rosélia vai falar Uau A Vó Rosélia vai falar com você Eu vou tirar esse menino da água Quem veio aqui ó É Não É É É É É É É E o que acontece com água aqui? E o que acontece com água? Tchau! Beijinho, coração! Vamos nos despedir dos amiguinhos? Amiguinhos, se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, faça os seus novos vídeos como esse! Um super beijo! Tchau! Bye bye! Vai que vai que vai!